As cobranças indevidas estão no topo das listas de reclamações dos consumidores. Muitas vezes elas são geradas por falhas técnicas em sistemas operacionais. E o que o consumidor deve fazer? Os problemas financeiros ocupam os primeiros lugares na lista de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. No ano passado, os consumidores se queixaram de cartões, crédito pessoal, financiamentos e consórcios. O problema mais comum foi a cobrança indevida. Cobrança em duplicidade, tarifas praticadas por cartões e bancos que são indevidas, não são reconhecidas pelo consumidor. Lançamentos não reconhecidos em faturas de cartão de crédito, cobranças de valores acima da média de consumo. O assistente contábil passou por isso. Comprava uma passagem aérea pela internet, errou e digitou o nome duas vezes. Na hora, ele percebeu o engano, mas não teve jeito. A empresa cobrou duas passagens. Depois de muita briga, a empresa concordou em devolver parte do dinheiro. E me disseram que não tinha como resolver. E eu teria que fazer o cancelamento da passagem. E eu teria só um reembolso de 40% dela. Eu até aceitaria uma despesa administrativa, mas não 60% da passagem. Muitos consumidores, quando recebem uma cobrança indevida, pagam a conta e depois reclamam com a empresa na tentativa de receber de volta o que pagaram a mais. Mas esse não deve ser o procedimento, segundo o Procon. O consumidor deve ir atrás primeiro da empresa e tentar um acordo. Se isso não for possível, a pessoa deve procurar um órgão de defesa do consumidor. E se o consumidor provar que a cobrança realmente não era justa, vai receber de volta mais do que pagou. Muitas vezes o consumidor acaba recebendo uma cobrança indevida e por descuido, enfim, por não perceber, acaba realizando o pagamento daquele valor. Nesses casos, quando essa cobrança indevida não é justificada, o consumidor tem o direito a receber o que ele pagou indevidamente em dobro. Isso assegurado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Viu? Hoje a maioria das empresas exige que o consumidor pague e depois reclame. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que acaba com essa situação. A lei que começa a vigorar no mês que vem determina que o consumidor deve reclamar o que vier cobrado a mais e a empresa deve mandar a nova cobrança com um novo vencimento para o consumidor. E falando em cobrança, o número de brasileiros com dívidas cresceu quase 5% no último mês. Mas o que esses consumidores fazem para chegar a essa situação? O jornal hoje traçou o perfil desses devedores. Os avisos das dívidas chegavam sem parar. Tinha dois cartões de crédito atrasado, o condomínio estava um ano atrasado, prestação de carro três meses atrasada. Marcos sempre teve emprego, com salário fixo. Mas quando virou autônomo, se enrolou com as contas. Quatro vezes mais meu salário. O problema que o Marcos enfrentou é o mesmo de muitos endividados. Ele não tinha o hábito de guardar um dinheirinho extra. E não guardar dinheiro pode levar você à lista dos devedores. Os educadores financeiros dizem que o ideal é primeiro poupar, para depois gastar. Quem não fizer isso, pode acabar se enquadrando num dos três perfis de inadimplentes. Se você não se segura quando vê uma promoçãozinha ou um produto bacana na loja, você pode entrar no grupo dos descontrolados. Eles gastam por impulso, não se preocupam em como vão pagar e nem com as consequências. Primeiro se conscientizar. Segundo ponto, ele precisa buscar ajuda. Então pode ser de um psicólogo, de um educador financeiro. Ele tem que mudar os seus comportamentos, ter um autocontrole e valorizar o dinheiro que ele ganha. Se você sai gastando só para mostrar para os outros tudo o que tem, cuidado. Você está no perfil dos ostentadores. São aqueles que compram um carro, uma casa, roupas de marca, mas não ganham o suficiente para bancar toda essa mania de grandeza. O meu padrão de vida, ele tem que estar exatamente atrelado à minha renda. O terceiro grupo é dos desprevenidos. Tem as contas todas certinhas, mas não tem reserva. De repente, batem o carro, tem um problema de doença na família e aí a situação aperta. Uma pessoa que tem dinheiro guardado, ela trabalha com segurança, ela convive com segurança e quando surge oportunidade de consumo, ela vai fazer o primeiro refletindo. E para você que está num desses grupos, atenção! Passar a dívida para outro banco que tem juros menores pode ser uma saída. Ele se dirige a esse banco que ele tem interesse em levar a dívida dele e o banco faz o resto. O banco entra em contato com o banco onde o consumidor hoje possui a dívida, passa o crédito para o consumidor diretamente e sem custo. E olha, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que você nunca aceite os descontos para quitar as dívidas feitas por pessoas desconhecidas e que procure sempre negociar com o seu banco. E olha, os órgãos de defesa do consumidor, E olha, os órgãos de defesa do consumidor,